O que a gente tá aparecendo? Chirazade e... Morales, o Alavio dos Tapetes. É isso aqui, é aqui mesmo. Olha, tapete que não acaba mais. Gente, são pilhas e pilhas. Só nessa loja do Morumbi, tem quantos mil metros? Mais de 20 mil metros de tapetes aqui na loja do Morumbi Shopping, no piso superior. Acabamos inaugurar agora, semana passada. Gente, é uma loucura o que já tá vendendo. O que tem de tapete e o preço. Dá de presente, qualquer pessoa vai adorar. Você vai gastar pouco, vai sobrar dinheiro no bolso. Né? É isso aí. Olha, eu não tô 10. Esse aí, 10 pau. 10 pau. Olha ali, 60 por 90, que lindo o rio, é 10 reais. Olha, o Eduardo tá mostrando lá. Gente, mas eu não me conformo que pode ser esse. Aquela notinha vermelha só? Só aquela, 10 reais. Uma de 20 agora. O Cláudio vai mostrar, olha, 61 por 1,22. 20 reais, apenas 20 pau. Avista, cartão, cheque pra 30 dias, fazendo qualquer negócio. Agora o de 30 reais, olha lá Cláudio, 92 por 1,52. Olha o que tem de tapete ali. E o tamanho, né? Apenas 30 reais. Tá de graça, que é, você compra o que, nada? E olha, vou mostrar o de 50, olha lá, 1,80 por 1,20. Olha o tamanho do tapete. Olha o que tem de tapete. Acabou de chegar agora, 5 contêineres que nós compramos da Índia, direto da Índia. Olha, apenas 50 reais. Brincadeira, gente. É tapete que não acaba mais, né? Olha, e daí é só chegar aqui que o que você tem de opção, a qualidade, a variedade, realmente você senta aqui e você fala assim, bom, estou aonde? Nós estamos... Na Arábia. Isso. E no shopping? Nós estamos no... Morumbi. No shopping Morumbi. No shopping também? Eldorado. Eldorado. E no shopping? Já disse. Isso aí, agora você acertou. E o telefone? Então, olha, o telefone daqui, 212-0304, domingo nós estamos abertos, aguardando você. Abre direto, horário de shopping, gente. O seu presente de Natal tá aqui, ó, muito barato, apenas por 10 reais você já compra o seu presente. Se não tiver ninguém pra presentear, compra um monte pra você, aproveita, porque depois que ele mudar de ideia, nunca mais. Embrulhadinho, inclusive, tá? Tudo embrulhado. Tem laço? Tem laço. Que cor que é laço? Vermelho. Verde, ele tem, põe vermelho, verde, tem um douradinho. Compre ali, ó, ali na Criose, tá vendendo dourada, bonito. Isso aí. Pratinho.